DP Music Eu ponho o pé na estrada pra realizar meu sonho Pra reiras eu não quero dar espaço nenhum Gosto de perfume, não temos nada em comum Quero estar a-rollin' com a minha tropa e sou brum Eu quero brum Brum Eu quero brum Brum Desparrava agora queres pausar Passavas o dia nos criticar Baby ignorava agora até lhe usar Falavas mal da nossa vida Um gajo na boca não tinha nada pra falar Mas hoje pé no pé na lhe minha gangue tá correr A tu beba agora até me chora pra me ver Deixa tu tá comigo deixa tu pagar pra me ver Deixa tu tá tudo canto e com ganjo tá ferver Vé Acorda cedo todos os dias mama já sabe que eu tô na via Falas tanto da minha vida mama reza tem muita buche na via Sonhos com alegria é que tigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigiam Eu to na via a fazer meu pão, no preciso do teu niggas são meu clã Eu to com DBA music nessa cena da ma fazeem mais notas que a tua irmã Mili um flow, livro de sonhos, só falta agora dois realizar Wizi foca no coro dessa vibe por que ela vai te fazer realizar Bro 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 Eu quero Bro Bro Eu quero Vroom Como as we Todos os sonhos Vou conseguir Atrás do sonho brother to correr Ex-miga querem concorrer Da mãe me chamam de moço bonito Por isso que elas tão me morrer Oxe, vejo niggas a minha volta A se ajudar, eles só criticam nunca Ajuda, agora dizem sucesso incomoda Rezo pra mama Rezo pra fada Rezo pra cista Eu ponho o pé na estrada pra realizar Meu sonho Pra reiras eu não quero dar Espaço nenhum Gosto e perfume não temos nada Em comum Quero dar a rolin' Quero me atropeço Bro Eu quero Bro Bro Eu quero Bro Tebe mi uscniu prodaço Tebe mi uscniu prodaço Tebe mi uscniu prodaço Prodaço os Tebe mi uscniu prodaço Tebe mi uscniu prodaço Tebe mi uscniu prodaço Tebe mi uscniu prodaço